Pelos campos verdes eu me perdi No bailar dos ventos eu sorri Na longe do horizonte eu encontrei A paz que só a natureza me dá Vim verde dos campos e o aço do céu Harmonia perfeita, o presente de Deus Na selva antiga eu me encontro em paz No sítio águas calientes minha felicidade se faz Sítio águas calientes Entre o verde dos campos e o azul do céu Harmonia perfeita, o presente de Deus Na selva antiga eu me encontro em paz No sítio águas calientes minha felicidade se faz Sítio águas calientes Tchau, papi Tchau, mamãe Tchau, mamãe Tchau Tchau O Ale está se preparando para... Para ti motos A motos está super boa Mas já tem algumas piezas que están belas Tchau, ela está andando bem Mas é melhor que trocarme Tchau, ele vai para motos ficar mais mole Para andar com mais motivação Tchau, por isso ele vai para ti motos Ele está já saindo e nos estamos nos preparando Para ir para a escola A criançada vai adiante Porque eles tem que entrar às oito e media E eu tenho que chegar às nove da manhã Na escola Hoje me toca com a sala de aula do Do Sebastião Decorar a porta E limpiar o... A horta Meus filhos Essa moto vai vir com o pneu de trás novo De... Trabalho O pneu da frente para barro E vão mudar umas coisas Para a gente poder ir para o sítio lá No sítio... Agua calenta Não? Sítio e quatro irmãos Diz de noite, irmãos Diz de noite, irmãos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Diz de noite Está bem? Está lindo? Está lindo? Sim! Tchau, nos amo Tchau Tchau, mamãe Tchau, mamãe Tchau, mamãe Tchau, viejo Tchau, mamãe 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 E aí está chegando a Mari Carmen, que é sempre bem com o buspe na manhã. Estou desciando para a escola com a Marina, que é minha amiga, e mora na frente onde a gente mora, e aí está subindo ônibus. Ele espera as crianças até sair da escola e leva novamente. Agora são 9 da manhã. Estamos indo para limpiar a escola e decorar. Aqui já estou limpiando com as outras representantes. Só chegamos 7. Algunos estamos aqui limpiando e outros estão decorando a porta. Depois a gente termina aqui e vamos também a ajudar. Aqui estamos plantando plantas medicinales. A gente está limpiando e depois vamos plantar todas as plantas que trouxemos. Medicinales, de té. E olha que maravilha como está ficando. Está ficando muito bonito. A diferença de como estava e passou a Ariane. Esos são os outros companheiros representantes da sala de aula de Sebastião. Finalizamos a Embaixo na Horta das Crianças, que é plantas medicinales. E estamos aqui fazendo o presepio da sala de aula. Aqui todas as aulas têm seu presepio. Aí estou ajudando ao profe Lenny. Ele já não dá aulas. Mas a gente acostuma a falar para ela, profe Lenny, porque ela deu aula. Ou seja, dava aulas quando a gente estudava. Então aí estamos arrumando presepio. Ajudando ela. Ela já que tenha ideias. A gente só vai ajudando a trazer as coisas. E ajudar a montar. A criançada está fazendo um desenho de Natal. E talvez ven a mostrar para a gente como está ficando. Se aí é o filho da minha amiga. Filho da profe Lenny também. E o presepio está ficando super bonito. Gracias a Deus. Uma maravilha. E já finalizamos aqui. O presepio vamos também arrumar a porta. E já saímos do trabalho da sala de aula de terceiro grado. Eu já fiz na sala de aula de Alexia, do Jordani, da Georgia. E hoje finalizando com terceiro grado, que é onde estudia o Sebastião. Ele está super feliz. Ten companheiritos muito bons. Está fazendo todas as actividades. Gracias a Deus. Uma maravilha. Estamos super felizes na escola. Bem organizada. E eles estão aprendendo bem. Gracias a Deus. Tem professoras muito boas. O Sebastião fez sozinho o desenho dele. Ele me perguntou o que podia fazer. Eu dei uma ideia nele. E ele ficou muito lindo. Ele fez um boneco de neve. E olha só que lindo ficou. Um boneco de neve. A árvore. Um bastão. Ficou lindo o desenho dele. E ele é super feliz. E assim ficou o precepio da sala de aula de Sebastião. Super bonito. Gracias a Deus. E aqui ficou a horta deles. Já vem a piña com tudo plantado. E aqui vou saindo já com a Dusmarina, que é minha amiga. Que mora frente da casa. Nossa vecina também. E vamos para casa já com a criançada. Com os quatro meus e a filha dela que é a Ariane. Chegamos em casa. E a criançada fazendo as actividades. O Jordani finalizando. Jorge e Sebastião já finalizaram as actividades. Então, graças a Deus. Foi super rápido hoje. Aqui é a parte do galinheiro. E aqui tem dois caixas. Nesta caixa aqui não colocaram ainda. Vamos a ir por aqui. De la manhã pegamos um e não colocaram mais ovo. Ai boneca. A boneca fica por atrás da gente. Unas roupas que estão moladas ainda. O Alelo está de viajo. Ele saiu de la manhã lá para Timóteo. Foi na outra moto e deixou esta aqui. E aqui a motinha, na que eu ando. Ela é bem pequenina, mas a gente tem que ter saber, né? Porque eu levei dois tombos com essa moto aí. Eu levei dois tombos. Uma foi que eu fui encender ela e acelerei muito e pá, caí com a moto. E outro, se foi andando no primeiro dia. E eu andando nela e um buraquinho pequeno. E não teve o equilíbrio suficiente e caí. E de apagar a moto, eu acelerei ela mais. Então foi com mais velocidade. Mas graças a Deus. E agora estou melhorando. Ainda não me atrevo e isso sim irá para outros lugares. Mas já pelo menos estou aprendendo a andar. Olha só. Este cacho de banana, a gente trouxe ela de casa, verde. E olha, já está amarelo. Vou ter que tirar de aí. Daqui a pouco eu pego, solto ele e coloco ele em outro lugar lá dentro. Aí o negrinho. Olha só a boneca brincando com o gatinho. E a boneca gosta de brincar com o negrinho, olha só. Ela vai, fica com ele, fica provocando ele para ele brincar com ela. E ele é super tranquilo com a boneca, olha só. Fica jogando. E ele é super tranquilo. Já o coco, não. O coco já não gosta muito de brincar com a boneca. E ele fica brincando aí brincando. Oi, Carlos Daniel. Que faz o Carlos Daniel? Vamos ver por aqui. Vamos ver. Opa, tem uma galinha aí. E aqui sim tenho um ovo para pegar. Aqui deve ter também. A galinha está aí colocada. Vamos esperar ela. O pato, eles são super tranquilos. Fican aqui, pertinho de casa. Estão por aqui mesmo, eles ficam. Igual que as galinhas ficam por aqui mesmo. Elas não vão longe. E aí tem o cachorro do senhor Antonio. Um cachorro lindo. Esse cachorro, ele é super lindo. Super doce. Ele fica aí. Quando está muito quente, eles colocam aqui para eles tomar água do rio. Este dia o rio está forte, pessoal. Forte. Água passava até por aí. Que está bem forte. Agora já está normal. Olha só a boneca. Ela busca todo cachorro para ela brincar. Para ela jogar. Oi, boneca. E aí está para Timotez colocando umas peças na moto. Porque a gente tem pensado em ir para o sitio 4 irmãos. Ver as vacas lá. E também levar a água. A gente vai levar a água lá para o sitio 4 irmãos. Deixar el hotel o potro. O apotra. Vamos ver que vai ser. Se vai ser um potrinho. Una apotra. Então vamos levar ela lá para ela dar cria lá no sitio. Aguas calientes. Gracias a Deus. Hoje a criançada já saiu das actividades. E já estão livres todos. O carinho, a daniva. Fusca daqui uns dias, daqui uma semana ou 15 dias o máximo. Ou busca, ou ale vai buscar ou busca lá nas virtudes. Que já podemos buscar ele. A gente tinha pensado em vender. Mas agora parece que... O sea, estamos pensando. Já conversamos em deixar ele para a gente andar por aqui pelo povoado. E a criançada. E a criançada. E a criançada brincando lá na casa de Ariadne. Cuidado, Alexia. Olha só brincadeira deles. Aqui está Fernanda com a irmã Bela também. Ui, eu não sei como a Fernanda consiga ficar de short. Cortinho, casa bem cortinha aqui. No povoado de piñango que é bem frio. A altitude é maior e é bem frio. E ela consiga ficar assim. Eu tenho frio aqui. Estou com casaco e tenho frio. Aqui foi o jardim que há em Tefés. Temos que esperar que as plantas elas peguem bem. Ainda estão assim, marchitas. Esperemos que elas... Que peguem todas e que comecen a crescer super lindas aí. Que foi, negrinho? Ah, que foi? Ah, que você quer? Ah? E a Georgia já terminou as actividades, Majela. Ten que estudiar bem os sonidos compuestos. Que é com a R, de três letras. Então, ela, às vezes, se lhe dificulta muito. Escribe compra, escribe compa. Então, não todo o tempo, mas sim. Às vezes, a gente está aí repasando esses sonidos. Georgia, como está a escola? Bem. Gostou do detalhe que fizemos ontem de Natal? Sim. Gostou muito? Sim. Que bom. E como está a escola? Com a profe, os companheiros, muitas amiguinhas? Bem. Quantas amigas tem? Seis. Seis? Sabe o nome delas? A ver, fala. Elimar, 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 la hija de la amiga tuya. Angie. Angie. En polvo. E aí? E aí? A ele? A ele é seu amigo? Sim. Que bom. É muito bom que ele agora tenha diferentes amigos, não somente na sua aula, não é, Georgia? Você tem amigos em outras aulas. De que outros grados você tem amigas? De terceiro, de sexto e de... Terceira série, de sexta série. De terceiro. E de terceiro. Que bom. E também as que estudam no... No liceo, na secundária, ela tem amigas até grandes, que estudiam na outra parte da escola, que é a secundária, que é onde as crianças estudiam de 11 anos até 15, 16 anos. Son cinco anos, até 16. Então ela tem muitas amigas, graças a Deus, estão super felizes. Hoje ele vai até, tem um treinamento de futebol, mas os doutores ele teve que sair. Então, não vai ser... Hoje ele vai ter, será já amanhã que vão ter aulas de futebol. Mailin! E a Ana. Olá, princesa! E John, que faz John? Já fez as tareas? Ou não lhe mandaram tareas hoje? Sim, também. Ah, que bom. Então vai a Fernanda, Mailin e John, que são nossos vizinhos. E aqui, Coco. Ai, Coco. Ai, Coco. Venga, Coco, venga. Venga. Venga, Coco. Pensa a Alia que finalizamos mais um capítulo da novela da vida real. Chau, chau. E tudo de bom. Não esqueça de dar like, compartilhar os vídeos, assistir a publicidades e acompanhar sempre nosos vídeos. Bye, bye. Beijos. Beijos para vocês. Beijos para vocês.